Voto 45. Tenho orgulho de Sorocaba. Terezinha é uma mulher de coragem. Venceu o câncer e mantém forças para cuidar do pai e seguir em frente. Diante da enfermidade, às vezes a gente fica muito medrosa, fica insegura. Eu sou grata aos médicos que me atenderam, às enfermagens, aos hospitais que eu passei. Isso não é contado, isso não é mostrado. Então eu fico triste, às vezes, quando vejo que só mostram aquilo que não é bom. Tem tantas coisas boas para ser mostrado. Um hospital novo, como a gente já está sabendo, que está para sair aqui da Raposo. E nós sabemos que necessita mesmo de ter mais atendimento para as cirurgias. Esse verá que acredita, vence. Como eu estou aqui, graças a Deus. Eu sei melhor que ninguém como avançar a saúde em Sorocaba. Vamos construir o novo hospital público, a nova policlínica e a UPA Laranjeira, Zona Norte, com atendimento pediátrico. Vamos integrar todo o sistema de saúde com o cartão SIS. Com ele, os pacientes terão acesso via internet dos resultados dos seus exames. E no dia da consulta, ônibus grátis. Esse é o meu compromisso com a saúde de Sorocaba. João Leandro foi às ruas pessoalmente para apresentar os benefícios do cartão SIS. A senhora vai ter acesso a toda a sua vida, ao seu prontuário médico. E o médico que for atender a senhora também vai ter acesso. Vai saber que medicamento a senhora toma. Vai saber qual foi a última vez que a senhora passou no médico. Enfim, e ainda por cima, o ônibus de graça para ir e para voltar. E todo mundo tem a mesma certeza. O sistema integrado já está em andamento e não pode parar. Com o SIS, a saúde de Sorocaba vai avançar. Gostei. Vem com a gente. Vote João Leandro, 45. Vem com o outro, 45!